Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do VMware Player no Windows. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre o tema. Então vamos ao conceito teórico. Então no conceito teórico do VMware Player, aí a gente tem um print, uma imagem print do VMware Player. Sobre, o VMware Player é um programa gratuito que virtualiza facilmente qualquer versão do sistema operacional Windows e Linux por meio de máquina virtual. Seja baixando máquinas virtuais diretamente do site da VMware ou criando a sua própria, é possível utilizar o sistema operacional virtualizado por completo dentro do software. O virtualizador da VMware consegue controlar todos os componentes do seu PC para prover uma experiência completa. Assim, você poderá utilizar normalmente o seu mouse, teclado, drive de CD, DVD, entradas USB e a conexão de rede. Se você tiver mais de uma máquina virtual, pode abri-las uma por vez ou simultaneamente se o seu PC tiver memória física o suficiente. Nas configurações, basta dedicar uma quantidade razoável para cada máquina de modo que seu PC também fique com memória RAM disponível. Esta ferramenta é especialmente útil para quem precisa rodar um programa que só funciona com uma versão específica do Windows, como o XP e o Vista, mas não quer se desfazer do seu sistema operacional nativo. Também é útil para quem quer evitar comprometimentos com o vírus, pois é possível rodar o Linux diretamente no hardware, que é menos suscetível a ameaças, e trabalhar normalmente no Windows por meio de uma máquina virtual. Criando sua máquina virtual. Através desse aplicativo, é possível criar sua própria máquina virtual, arquivo do VMware Player no formato VMX, seja a partir do drive de CD e DVD, ou então utilizando um arquivo de imagem ISO. É possível também criar uma máquina virtual, entre aspas, limpa, ou seja, sem utilizar um arquivo ou mídia para emular o seu conteúdo. Você poderá criar uma máquina virtual vazia para então instalar qualquer sistema operacional. O programa dispõe de opções específicas para diferentes versões e distribuições de sistemas operacionais existentes no mercado. Abrindo uma máquina virtual. Para abrir uma máquina virtual, basta clicar na opção Open a Virtual Machine. Você deve selecionar em seu computador um arquivo do gênero dentre os suportados por esse software. Os formatos abrangidos são VMX, VMWare, VMC Virtual PC Virtual Server, SV2i, SimonTech Backup Exec, SPF Storage Craft Saddle Protect, TIB Acronis True Image, OVF e OVA. Formatos Open Virtual Machine. Selecione o arquivo em seu sistema e então dê início à emulação. Ele será carregado e executado normalmente como se o conteúdo estivesse sendo instalado em sua própria máquina. Feito isso, é possível utilizar todas as funções como se você possuísse uma outra máquina, com outras funções e sistema operacional. Características. O VMware Player conta com diversas características interessantes, como a biblioteca de máquinas virtuais, suporte para múltiplos monitores, download automático das últimas ferramentas atualizadas e também impressões a partir da máquina virtual sem a necessidade da instalação dos drivers da impressora. Além disso, esta versão do VMware Player inclui também o VMware Hardware versão 10, que introduz uma nova funcionalidade de virtualização ao nível do hardware e também novas funcionalidades que permitem correr sistemas operativos Legacy nas nossas máquinas virtuais. Essas novas funcionalidades incluem suporte para 16V CPUs virtuais, 8TB de disco, melhorias ao nível do suporte a USB e SSD Pass-to-Rush, melhorias no suporte aos discos SSD. Para um sistema host, ou melhor, características técnicas do VMware Player, para um sistema host típico, recomendamos um processador de 64 bits de 1 GHz ou mais rápido, recomendam-se 2 GHz e, no mínimo, 2 GB de memória RAM, recomenda-se 4 GB de RAM. É necessário também ter memória suficiente para executar o sistema operacional do host de 64 bits, mais a memória necessária para cada sistema operacional GHz e os aplicativos no host e no GHz. Consulte a documentação do sistema operacional GHz e dos aplicativos para obter mais informações sobre os requisitos de memória. O VMware Player requer aproximadamente 150 MB de espaço em disco para instalar o aplicativo. Requisitos do sistema Processador Intel Core 2 do x86 64 bits ou equivalente Processador Dual Core MD Atom 64FX ou equivalente Velocidade de núcleo de 1,3 GHz ou mais veloz No mínimo, 2 GB de RAM, 4 GB de RAM recomendados Para obter suporte a gráficos do Windows 7, aero, em uma máquina virtual 3 GB de RAM, PC host, Intel Core 2 do de 2,2 GHz e superior ou AMD Atom 4200+, e superior NVIDIA GeForce 9900GT e superior ou ATI Radeon HD 2600 e superior Finalizando então, o VMware Player é uma boa solução para a virtualização A VMware é uma das empresas com os melhores produtos de virtualização no mercado Conhecida pela Suite VMware Workstation O VMware Player, no entanto, agora que possibilita também criar suas próprias máquinas virtuais Podem satisfazer as necessidades até mesmo de usuários avançados Páginas de referência, então, o primeiro link é Perguntas Frequentes do VMware Workstation Player Então, o link do VMware.com Download do VMware Player, então, nesse link você encontra o download Que eu vou deixar na descrição do vídeo o download para o VMware Player Temos também o link do baixo aqui para download do VMware Player Download E, por fim, o último link, virtualize qualquer versão do Windows e Linux no PC com o VMware Player Do techtudo.com.br Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do VMware Player Então, vamos ao conceito prático Agora, então, no conceito prático da instalação e configuração do VMware Player Vamos, então, fazer o download da instalação do instalador do VMware Player Primeira coisa, então, vamos abrir o navegador E vamos acessar os... Bom, vamos ao Google em primeiro lugar, na verdade Então, vamos ao Google Vamos colocar aqui o VMware Player Vou deixar o link de download direto Na descrição do vídeo, para você não precisar procurar E temos aqui o download do VMware Player Vamos rolar até aqui embaixo Aqui ele sempre vai identificar por Workstation Player Mas, na verdade, o que você vai fazer? Aqui temos uma versão 12 O que seria essa versão 12? Essa versão 12 é de um instalador do VMware Workstation Pago No caso, né? A versão 12 O que temos aqui, que você vai selecionar nessa barrinha se aparecer É a versão 7 Aí é a 7.1.3 do VMware Player for Windows Aqui, no meu caso, eu estou usando um sistema de 64 bits Então, você vai clicar aqui para download Ele vai, então, fazer o download do instalador Ele tem cerca de 77 MB E não vai levar muito tempo, caso sua conexão seja rápida Bom, então, ele está concluindo o download do instalador Muito bem, concluiu, então, o download do arquivo Vamos, então, a instalação Terminado o download, o que a gente vai fazer? Clicando em mostrar na pasta, você vai abrir o arquivo que foi baixado Vamos fechar o navegador Vou clicar no botão direito Executar como administrador Fechar isso aqui também Bom, aqui, só clicar em Next É uma instalação padrão do Windows No caso, né? Então, vamos marcar a opção I Accepted Terms in the License Agreement Marcamos, clicamos em Next Aqui você pode selecionar um outro local para a instalação do VMware Player Que não seja no local padrão No caso, C Program File x86 VMware VMware Player No caso, eu vou deixar no local padrão Mas, se você quiser alterar por algum problema, alguma coisa do tipo Você pode alterar o local onde vai ser instalado o VMware Player No caso, se você quiser instalar em outro local que não seja a pasta padrão Só selecionar em Change uma outra opção E você vai estar instalando naquela pasta os arquivos do VMware Player No caso, eu vou deixar, obviamente, a pasta padrão Porque, no meu caso, não tem nenhum problema de instalação Então, eu vou deixar a pasta padrão E vou clicar em Next Nessa primeira opção, ele vai pedir para, no caso, verificar por updates Na inicialização do VMware Player Se você quiser inicializar o VMware Player, que ele verifique a atualização do VMware Player Para ver se tem uma nova versão, coisa do tipo Você pode deixar essa opção marcada E, ou não, né? No caso, se você não quiser que o VMware Player verifique por atualizações Você pode deixar isso aqui também desmarcado No meu caso, ou preferencialmente, vamos deixar marcado Clicamos em Next Isso aqui é para você enviar anonimamente dados de uso do VMware Player Eu não recomendo enviar dados para nenhuma empresa de software Por isso, por recomendação minha, vamos deixar desmarcado Mas, se você preferir, você pode deixar marcado O que eles vão coletar do seu computador, eu não sei Mas, eles coletam dados de uso ou coisa do tipo Por recomendação, não deixaria E, clicamos em Next Nessa opção, ele pede Create short course for VMware Player in the following places No caso, eu posso botar um atalho na área de trabalho Que é o Desktop, deixando essa opção marcada E no Start Menu Program Folder Ou seja, no menu iniciar Eu posso deixar aqui os ícones do programa do VMware Player também No caso, eu recomendo que vocês deixem apenas no Desktop Ou, se você quiser, se você tiver uma organização da sua área de trabalho Você pode também marcar para deixar o atalho na área do menu iniciar No caso, você pode deixar no menu iniciar também Isso é opcional, tanto faz É só um atalho mesmo que você vai criar Ou, se você quiser, por padrão, deixar só o Desktop Tanto faz também Aí é a sua escolha E clicamos em Next Ele vai dizer agora que vai continuar o processo Então, continue E vai instalar todos os componentes e adicionais para a instalação do VMware Player Note que aqui a gente não está instalando a versão paga do VMware Player Porém, é uma versão gratuita Você pode ou não colocar uma CDKey para habilitar algumas features a mais Mas, como o padrão, que é o gratuito Ele tem recursos funcionais Então, não recomendo ou se quiser comprar licença, tanto faz também Aí é opcional Aí você que escolhe No caso aqui, eu vou instalar o gratuito Para a gente fazer testes, entre outras coisas Ele está instalando os pacotes no sistema E já vai permitir que a gente inicie o VMware Player Veja que na área de trabalho ele já inclui um ícone Conforme minha solicitação No caso, eu pedi para ele colocar um ícone apenas na área de trabalho e não no menu iniciar Então, ele já está criando o ícone do VMware Player na área de trabalho E ele segue instalando os arquivos no sistema Muito bem Terminou então de fazer a instalação Vamos clicar em Finish Clicamos então em Finish e ele fechou Vamos então iniciar o VMware Player Clicando duas vezes no ícone que foi criado na área de trabalho A partir de agora, ele vai pedir uma Enter a Valid E-mail Address No caso aqui, eles vão te mandar spams Mas tem um segredo O que você pode fazer? No caso da licença gratuita Tem uma opçãozinha que a gente pode fazer Para que eles não mandem e-mails promocionais para a gente Que é colocar um e-mail que não existe Por exemplo V Arroba G Ponto PG Esse e-mail não existe Então, eu posso usar Posso colocar qualquer coisa aqui E veja que ele vai continuar Então, aqui nessa tela você pode colocar Qualquer coisa que ele aceita Para que isso? Para evitar que te mandem e-mails o tempo todo De promoções da VMware Player Porque é muito chato você receber spams Não é verdade? Então, para evitar que tenha spams do VMware Player Na sua caixa de mensagem Então, você pode fazer isso Se você quiser Você pode colocar um e-mail válido Lá naquela caixa Por isso, eu não recomendo Porque você vai receber promoções deles E nisso, então, aqui o VMware Player Esse aqui, então, é a tela de gerenciamento do VMware Player Vamos ver o que que temos Então, temos no menu Player File New Virtual Machine Você pode criar uma nova máquina virtual aqui Abrir uma máquina virtual existente aqui Fazer o download das virtual appliances aqui Veja que aqui ele está mostrando algumas coisas Mas isso aqui tem que dar um clique em Remind Me Later Tá, vamos continuando Em Preferences Você pode ter aqui a opção De preferências do VMware Player Também temos aqui Se tivesse uma máquina virtual já criada aqui Porque eu vou demonstrar como é que faz também Você pode vir em Power E fazer Inicializar a máquina virtual Você pode vir aqui nos Remover o Devices Também configurar Emitir o Control Alt-Del Se essas opções tivessem ativas Que tivessem uma máquina virtual Você já poderia fazer isso E Manage para configurar a máquina virtual Tem também a opção de Full Screen Para botar essa tela de configuração na Full Screen Temos as opções de Help Que você pode fazer os downloads aqui também De software Ter acesso a documentação Entre outras coisas Por exemplo Aqui para ver os tópicos de ajuda A documentação online O suporte online Da comunidade no caso Porque isso aqui é um programa grátis Fazer upgrade para o VMware Workstation Entrar com uma chave de licença do Workstation Que ele pode virar o Workstation no caso E o Updates de Software Que você pode verificar por aqui também E o About VMware Player Que aqui eu estou usando a versão 7.1.3 Veja que aqui Ele só diz o seguinte O status está não licenciado Mas ele também não aplica Nenhum tipo de licença E também não expira nenhum tipo de licença Então No caso de comercial Uso comercial Você tem que comprar uma licença Se não for uso comercial Como é o meu caso Então não precisa de licença E no e-sheet Você pode clicar para ele sair Para ele fechar a máquina No caso o gerenciador de máquina Ele também é máquina virtual Mas depois eu vou explicar Como é que faz esse direito Vamos então Primeiramente Vamos em File Preferências Temos aqui a opção Confirmar para fechar a máquina virtual Então ele vai pedir confirmação Caso feche a máquina virtual Eu vou suspender o status da virtual machine Ou eu posso já colocar Power off Desligar a máquina virtual Posso também Então temos essas duas opções Por padrão Se você clicar no fechar Ela pode suspender Ou Desligar por padrão Como também Você pode fazer isso manualmente Também Mas aí eu vou explicar isso mais tarde Em Updates de Software Então aqui está marcado Check for Product Updates and Startup Se essa opção aqui estiver marcada Ela vai verificar por Updates Na inicialização do VMware Player Então ela vai marcar para atualizar o VMware Player Sempre que possível Com essa opção marcada Sempre que você startar o programa Que iniciar o programa Ele vai procurar a atualização Check for Software Components as Needed Essa caixa marcada Ela vai dizer que é para baixar os softwares de componentes da virtual machine Por exemplo o VMware Tools Eu poderia clicar aqui também Para fazer o download de todos os componentes do VMware Tools Agora Que eu já vou demonstrar isso como faz E também enviar os dados Para VMware Player Para a empresa Que fez a compilação do software Você pode clicar aqui Enviar dados de uso Anônimo no caso E aqui na Connection Settings É para fazer toda a configuração de proxy No caso aqui Eu não tenho proxy Então eu vou marcar Ou no caso No proxy Ou o proxy do Internet Explorer Por exemplo Mas como não tem proxy Então deixamos assim E o download de todos os componentes agora Vamos clicar nele Essa parte Eu vou clicar Mas é para apenas Para apenas Se você quiser fazer o download de todos os softwares agora Se você não quiser fazer o download de software Ou quiser fazer por demanda Por exemplo assim Ah eu quero baixar só o VMware Tools Dedicado apenas para o Windows Eu posso deixar Para Quando eu for instalar o Windows Então eu baixo apenas O do Windows No caso aqui Se você clicar nessa opção ali De Download all components now Você vai baixar todos os arquivos De todos os tipos de sistema Por exemplo Aqui eu vou baixar Do Windows 95 98 MNT Windows 2000 para cima 2000 XP Vista 7 8 10 Etc E o do Linux VMware Tools do Linux Do Solaris Do FreeBSD Do Network Vamos então aguardar pelo download De todos esses componentes E depois vou prosseguir com a explicação Agora então ele está terminando de fazer o download dos Adicionais Para todos os sistemas operacionais Vou dar uma subida aqui na barra de rolagem Agora só tem o do Netware mesmo para fazer o download do FreeBSD O download desses componentes pode ser demorado Por isso que se você não for instalar Não for instalar vários sistemas operacionais Que nem é o caso que está propondo aqui Se propondo aqui Então você pode instalar por demanda Por exemplo Vai fazer uma instalação do Windows Server 2008 Tá Eu vou só instalar o Server 2008 Então baixa apenas os componentes relativos ao Server 2008 Para não precisar baixar tudo isso Se você for instalar um Netware Ou outros componentes Você pode usar essa opção ali Bom Aqui então ele já está finalizado todos os downloads Então eu vou No caso Dá ok Fechar isso aqui Dá ok aqui Vamos em player Aí no caso aqui a gente pode vir em file Download Virtual Appliance Para ser redirecionado para o site Para fazer o download de appliances Por exemplo Se você quiser fazer o download de appliances Você pode ser redirecionado ao site Se você quiser fazer Outras configurações Como updates de software Você pode fazer por aqui também Que ele vai abrir essa janelinha aqui E entre outras coisas Então vamos em file New virtual machine Ou você também pode clicar aqui Para create a new virtual machine Ou abrir uma virtual machine Entre outras coisas Então vamos Na opção player file New virtual machine Para criar uma nova máquina virtual Você pode fazer a instalação por aqui Ou você pode selecionar uma imagem de ISO aqui No caso se você instalar uma imagem de ISO Eu vou fazer a demonstração das duas formas Mas a imagem de ISO Você vai selecionar uma imagem ISO aqui Por exemplo A do Vamos aqui Vou botar uma do 2003 Por exemplo Ele já me detectou aqui Que é o Windows Server 2003 Enterprise Edition Então aqui ele vai usar a opção de This operating system will use install O que que isso significa Que ele vai usar O instalador automático Do VMware Player Vamos ver como é que ele funciona Então vamos dar next Ele já vai pedir uma chave de licença Aqui para mim Já vai pedir um nome de usuário Aqui do administrador E já vai pedir uma senha Que é opcional Mas você pode colocar aqui Vamos dar next No caso aqui Eu não coloquei uma Windows Product Key válida Então no processo de instalação do sistema Ele vai me pedir a chave de licença Eu posso continuar Então vamos dar yes Aqui no caso o nome da virtual machine E aqui o caminho Da localização exato Onde vai ficar os arquivos da virtual machine Então vamos ver onde ele fica Ele fica em c Usuários Administrador No caso o nome de usuário No documentos Aqui ainda não tem o arquivo Vamos então criá-lo com next Vamos ver se ele já criou aqui Ah não Ainda não vai criar Bom Aqui então temos a localização Virtual machines E vai ficar dentro A pasta Windows Server 2003 Enterprise Edition Que ele vai criar Então vamos clicar em next Você pode selecionar um outro local também Aqui no maximum disk size Eu posso colocar então 50GB Porque ele me propôs 40 Aqui eu posso Store virtual disk as single file Essa primeira opção aqui É pra você criar apenas um arquivo de disco E esse arquivo de disco vai ter um único arquivo Ou Eu posso selecionar Split virtual disk into multiple files Para que caso os arquivos sejam muito grandes Você pode picotar eles Ou seja Colocar um de um tamanho fixo E outros de outros tamanhos Por exemplo Eu tenho na primeira opção um arquivo Físico Um arquivo único Por exemplo de 50GB Na segunda opção eu tenho esses mesmos 50GB Só que separado em vários outros arquivos Isso dá uma solução melhor Para o problema de armazenamento Por exemplo Você pode armazenar outros arquivos em outros locais É uma opção Clicamos então em single Apenas para demonstração Se você quiser você pode criar múltiplos arquivos De máquina de HD virtual Mas é uma opção É opcional Clicamos então em next E já temos aqui As opções de máquina virtual Eu não vou dar o Power On agora Mas você pode dar o Power On agora Depois que clicar em Finish Eu recomendo não dar o Power On Porque a gente vai customizar esse hardware Vou dar um Finish Ele já me criou a pasta Então Virtual Machines aqui Windows Server 2003 Depart Edition E está aqui o AutoInst Que é o FLP Que ele vai fazer toda a instalação Seguindo esse arquivo Então vamos a Edit Virtual Machine Settings Na primeira opção A gente tem Memória Aqui a gente vai definir O tamanho máximo de memória Eu poderia definir aqui Por exemplo 1 GB 2 GB No máximo Como meu sistema é de 4 GB Então eu posso definir aqui De acordo com ele 3 GB Apenas Só essa máquina virtual Mas Por que eu estou gravando aqui E tudo mais Eu deixo então 1 GB Próxima opção Processadores Número de cores do processador De núcleos No caso Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 núcleos Se eu tiver por exemplo Aqui no meu caso Vou clicar aqui no botão direito Iniciar o gerenciador de tarefas Para ver Aqui eu tenho só 2 núcleos Então o máximo de núcleos Que eu posso colocar aqui É 2 Se eu colocar 3 Ele já vai me dar esse aviso aqui Que aqui eu estou colocando mais cores Do que ele vai suportar Do que a máquina física suporta E isso não vai ser legal para a máquina virtual Porque ela pode não funcionar bem Ou então não funcionar Eu deixo então no meu caso 1 ou 2 Vou deixar 1 por enquanto No caso para virtualização Eu também tenho a opção automática Virtualização do modo automático A virtualização binária por tradução Tecnologia Intel VTX OMDV E a Intel VTX EPT OMDV RVI Quais tecnologias aqui eu posso deixar? Eu posso deixar automático Então quando eu iniciar essa máquina virtual Ela vai estar automaticamente para mim Independente de qual tipo e versão que seja Binary Translation Ela vai traduzir Meio que traduzir para a máquina física Todo processamento da máquina virtual Intel VTX OMDV Ela vai usar a tecnologia que você Habilitou lá na BIOS Ou no EFI para sistemas mais novos No seu sistema Ou seja Se você habilitou lá na BIOS Intel Virtualization OMD Virtualization OMDV Intel VTX Esses itens de virtualização Então você pode selecionar tranquilamente Intel VTX Ou então essa opção aqui de baixo Que é uma virtualização um pouquinho mais avançada Um pouquinho mais parruda Porque vai precisar de placa-mãe que seja adequada a essa tecnologia Processador que seja adequado a essa tecnologia Entre outras coisas Então aqui temos Intel VTX EPT OMDV RVI Que são tecnologias de virtualização um pouco mais avançadas Se você não sabe que tecnologia vai usar Aqui nessa opção Você pode deixar em modo automático Eu recomendo também deixar em modo automático Eu posso desabilitar a aceleração por tradução binária Que é essa primeira opção Então posso ativar Posso forçar a virtualização do Intel VTX EPT OMDV RVI Ou no caso virtualizar a CPU com performance de contadores No caso aqui a virtualização por performance Ele vai selecionar uma performance E vai rodar naquele item que ele selecionou da performance do processador Com essas opções marcadas aqui ou não Isso aqui é opcional Se você quiser deixar isso aqui tudo desmarcado você pode Mas é opcional E vamos para a próxima opção Aqui no caso eu tenho o disco SCSI Eu poderia colocar aqui um IDE, um SATA Mas aí como é máquina virtual padrão eu posso deixar assim mesmo Temos a opção de mapear o disco A virtual machine no caso disco Em um volume local Isso para quem pagou pelo Workstation Você pode fazer isso Posso desfragmentar o arquivo Clicando aqui Expandir a capacidade de disco Clicando aqui E compactar o espaço que não foi usado desse disco E também nas opções avançadas Clicando aqui a gente tem a opção de selecionar Um item da SCSI para ser colocado como Conector digamos assim né Para o disco Temos também essas opções Na IDE Temos então o CD e DVD Que no caso aqui eu vou usar o Windows Server 2003 E o Flupy tem uma imagem de Flupy Drive Que é essa aqui que vai ser para a instalação automática do sistema E Network Adapter A gente tem conectado automaticamente Ao iniciar temos a opção Bridge Opção Bridge Ela vai ouvir máquinas da rede local E máquinas que estão na internet Essa é a primeira opção Digamos assim que você queira compartilhar pastas Compartilhar impressoras Colocar um servidor web rodando aqui Um servidor de e-mail Um servidor qualquer Você deixa essa opção então marcada Replicate Psycho Network Connection State Então se a conexão local for reiniciada For desconectada Ela vai replicar para a máquina virtual Então se eu não quiser que a máquina virtual saiba Que houve uma desconexão física do cabo Então eu desmarco essa opção E também Configure Adapters Se eu tiver mais de um adaptador de rede aqui Eu posso selecionar o adaptador de rede Que eu queira que essa máquina virtual use Para Bridge No caso aqui eu tenho só um adaptador Mas se eu tiver dois ou mais Eu posso ir selecionando aqui Ou também posso deixar da opção padrão Que é o que foi mostrado agora Em NAT Então ela vai fazer a tradução dos endereços de IP Ela vai criar um IP virtual E vai fazer a tradução desse endereço Host Only Ela vai usar aquela plaquinha de rede Que está aqui na central de rede de compartilhamento Abrir conexões aqui Ela vai usar uma dessas plaquinhas de rede aqui Que é VMware Network Adapters VM-NET 1 Ou a VM-NET 8 Ela vai usar um desses dois adaptadores físicos virtuais Para usar na máquina virtual em Host Only Em Custom A gente tem Specific Virtual Network Então temos aqui a VM-NET 0 Que é a Auto Bridge No caso ele vai usar a VM-NET 0 Da virtual network No caso usado para máquina No gerenciador lá de redes Então ela vai usar a VM-NET 0 para Auto Bridge VM-NET 1 para Host Only E VM-NET 8 para NAT Ou usar um segmento de LAN Por exemplo Eu posso adicionar um segmento de LAN aqui E usar Aqui também eu posso definir Quanto de limite que eu posso colocar nessa placa E assim por diante Em caso de dúvidas Se você não souber o que vai usar Eu recomendo deixar NAT Aqui é para habilitar a controladora USB A compatibilidade de controladora USB Você pode definir aqui Como 1.1, 2.0 e 3.0 A controladora USB 3.0 Ela vai definir para a máquina virtual Que a placa-mãe tem suporte a USB 3.0 Se a sua placa-mãe não tiver suporte a USB 3.0 Então deixe apenas a USB 2.0 habilitada A 1.1 é uma interface muito antiga Então não recomendo você colocar 1.1 Porque USB do tipo Enfim, pendrive, HD externo Ela pode não funcionar corretamente Então deixe 2.0 Como é o padrão da instalação Eu posso colocar para automaticamente conectar novas USBs Exibir todas as USBs como input devices Como opção de input E também posso compartilhar via Bluetooth Os devices que estão na virtual machine É uma boa opção também Se você tiver um dispositivo Bluetooth Conectado na máquina física A máquina virtual também vai poder usar esse dispositivo Como eu não tenho nenhuma Eu deixo desmarcado E vamos para a próxima opção Aqui então temos a opção do som Ele está conectado ao ligar a máquina Eu posso usar a opção default Do sound care No caso para placa de som Então eu posso deixar default Ou especificar Uma placa de som Que eu use no meu computador Por exemplo Aqui temos Alto-falante da C média E alto-falante da outra placa de rede Que eu tenho Eu posso selecionar qualquer uma das duas placas de rede De som, aliás, desculpem Ou deixar a opção default A opção default Se você for no gerenciador de áudio Aqui do mixer do sistema Você pode ver Aqui que a opção padrão A minha opção padrão É a C média PCI Então ela vai usar aqui A C média PCI como default E eu também posso clicar aqui Para marcar echo cancellation Que no caso aqui É o cancelamento de eco Se acontecer de eco Na máquina virtual Você pode selecionar essa opção aqui Para não dar eco Isso se você escutar eco no som Mas eu não vou aplicar agora Impressora 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 Então temos uma impressora Um controlador de impressora Eu recomendo que se você for usar impressoras Você pode também conectar A USB dessa impressora Diretamente na máquina virtual Isso facilita muito Usar controladora interna De impressoras Da máquina virtual Eu não recomendo muito Porque é muito ruim de configurar Então para os administradores de rede Que querem configurar essa opção Eu não recomendo Mas se por exemplo assim A máquina física Usar essa impressora E a máquina virtual Também for usar essa impressora Infelizmente Não é a melhor opção Mas nesse caso É a opção mais viável Para o uso De controladora de impressora No meu caso Então aqui Eu posso Deixar assim Também Ou posso remover Ela Que depois para remover Eu vou explicar como é que funciona Tela A tela eu posso usar A aceleração 3D Se a minha máquina Física Tiver A disponibilidade Se não Eu deixo desmarcado Ou deixo marcado Para caso tenha disponibilidade Se eu deixar marcado Ela também vai querer Que eu selecione A memória De placa De vídeo Então eu posso selecionar Aqui Quanto de memória De placa de vídeo Eu quero colocar Se a minha placa Da suporte Que ela é um board Da suporte A 32 MB Então deixamos O menor nível possível Porque é um board Se for off board Você pode deixar O quanto de memória Você quer Para essa máquina virtual Que usar Como memória De vídeo Da GPU No caso Memória de vídeo Da placa de vídeo Off board Se você tiver Sei lá Uma GTX 960 Ti Whatever Do tipo Assim Você pode colocar Aqui 2 GB De memória É uma opção Também Como eu tenho Só um board Posso deixar 32 MB Ou também Se ficar muito pesado Muito lento Ver que os gráficos Não ficam muito bons Desabilita A controladora A controladora Não Desabilita A opção De aceleração 3D Porque isso Vai dificultar Muito Se você For usar A aceleração 3D Com placa Conboard Para usar Para usar Os monitores Que estão disponíveis Ou especificar Um monitor Se eu tiver 1, 2, 3, 10 monitores Eu posso colocar Aqui Mas como eu tenho Só deixo Um E a resolução Máxima Do meu monitor Eu posso deixar Para a máquina virtual 640x480 Ou No caso A maior possível A menor possível A maior possível É 2560x1600 No meu caso A minha tela Que não está Na resolução Que está Especificado Aqui Então eu deixo 1024x768 Mas Se você Marcar a opção De Use host Settings For monitors Então ela vai Selecionar Essa opção Essa opção Que você ia Selecionar manualmente Ela vai selecionar Automaticamente É uma configuração Desnecessária Que você pode Estar fazendo Mas Se ele já permite Deixar por padrão Uma coisa Que seria Configurada manualmente Então você pode Deixar Use host Settings For monitors Aqui também Temos a opção De adicionar O que que eu posso Adicionar Nessa máquina virtual Eu posso adicionar Uma nova Controladora De disco Um novo disco Uma nova Controladora De DVD CD-ROM Ou uma Controladora Uma controladora Que pode usar Pode usar ISO Por exemplo Controladora De disquete A controladora De rede Uma nova Controladora De rede Uma nova Controladora De USB No meu caso Que ele já Excedeu o limite De controladoras USB Para essa máquina Virtual Porque ela Só aceita Uma controladora Se você remover Essa única Controladora Que tem Aí você pode Adicionar ela De novo Temos a opção De som de card Que também Excedeu o limite Eu posso adicionar Apenas Uma placa De som Na máquina Virtual Posso adicionar Uma porta Paralela Hoje em dia Não é usada Mais porta Paralela Mas eu posso Adicionar Também Posso adicionar Uma porta Serial Posso adicionar Uma controladora De impressora No meu caso Aqui Como ele Só permite Uma controladora Então essa única Controladora Já está instalada Ou um dispositivo Genérico De SCSI Para exemplo Eu vou adicionar Então uma controladora De disco Vamos então Clicar em next Eu posso selecionar IDE SATA E SCSI Eu recomendo Que se o sistema For muito antigo Você coloque IDE Se for antigo Ou recente Você pode colocar SCSI Se for muito recente Você pode colocar SATA Que ele vai funcionar Eu vou adicionar IDE Porque é um Windows Server 2003 Então é um sistema Um pouco mais antigo Então Clicamos em next Com IDE Temos aqui Três opções de disco Eu posso Criar um novo disco Eu posso usar um disco Virtual existente Ou usar o disco físico Para usuários avançados No caso Essa opção Na primeira opção Então como eu estou fazendo O básico aqui Então vamos criar Um novo disco Next Posso colocar aqui O tamanho de 50 GB Posso alocar O espaço em disco Agora Ou deixar ele Alocando Automaticamente No caso aqui Eu vou deixar Isso aqui desmarcado Por que? Porque 50 GB Se eu deixasse Marcado Ele iria alocar Todos esses 50 GB Automaticamente Para mim E eu não quero isso Eu quero que ele vá Ao inserir os arquivos Eu quero que ele vá Enchendo Esse arquivo De máquina virtual Na opção Aqui a gente tem Para ele criar Apenas um disco Um arquivo De disco virtual Ou vários arquivos De disco virtual Eu recomendo Botar apenas um E clicamos em next Aqui você pode selecionar Um local Para guardar Esse Arquivo de máquina Posso guardar Na área de trabalho Posso guardar Em qualquer outro local Mas vamos deixar Na pasta padrão Aqui E clicamos em finish Temos aqui Então O novo disco E o disco padrão Muito bem Vamos clicar então Em ok Está pronto Para iniciar Essa máquina virtual No caso aqui Eu vou também Criar uma nova máquina virtual Veja que agora A opção de Power on Shed down E as outras opções Aparecem aqui Para mim Vamos então Criar uma nova máquina virtual Agora eu não vou usar A opção de Installer disk major Eu vou clicar aqui Para I will install The operating system later Aí o que ele vai Fazer com essa opção Aqui Se eu clicar em next Ele vai me pedir Para mim selecionar O sistema operacional Que eu quero instalar Se é um windows Linux Networks Solaris Ou outro No meu caso Vou selecionar Windows E vou selecionar Windows server 2008 Aqui a gente tem Windows server 2008 R2 64 bits Windows server Windows server 2008 Windows server 2008 Apenas 64 bits Sem o R2 E com o R2 Essa primeira opção Aqui No meu caso É um R2 Sem 64 bits Então é essa Primeira opção Aqui Veja que eu tenho Aqui uma lista De sistema operacional Se não tiver Se não tiver Se não tiver na lista Você pode selecionar Por exemplo Ah eu não tenho Windows server 2008 8R3 Por exemplo O meu R3 Digamos que exista Então eu seleciono O que é mais próximo Dele Que é o R2 Então marcamos Windows server 2008 R2 64 bits E clicamos em next Aqui ele vai me dizer O nome de máquina virtual Que eu posso Editar Ou selecionar Outro nome Eu vou deixar padrão E a localização Do arquivo Que fica em C users Administrador No caso O nome de usuário Documentos Virtual machines Windows server 2008 R2 X64 Se você não quiser Deixar na localização Padrão Por exemplo Ah eu quero deixar Um pendrive Para me levar Para uma empresa Por exemplo Então eu posso Clicar em browse E selecionar O pendrive Por exemplo Ou outras coisas Outras Localizações No caso De outras Outras coisas Que eu posso Deixar selecionado Aqui para ele Salvar a máquina virtual Vou deixar Por enquanto Na padrão E vou clicar Em next Aqui temos A opção Da capacidade Do disco Como é Um Windows server 2008 R2 64 bits Eu recomendo Deixar 50 gigas Ou mais Eu posso Selecionar Para criar Apenas um disco Físico Um disco virtual Em apenas Um arquivo Só Ou em vários Arquivos E clico Em next Aqui eu dou Um finish Ele não vai Iniciar Máquina virtual Ainda Temos aqui A opção De iniciar Play virtual Machine Ou edit Virtual machine Settings Para edit Virtual machine Settings Então temos As opções Aqui Eu posso Usar Usar memória Recomendada Ou selecionar Outro valor Em processadores Eu posso editar O quanto de processador Eu quero O modo que eu quero Executar Ela e tudo mais Aqui O hard disk Ele está usando Um scus De 50 giga Um sata Que daí Aqui no caso Eu vou ter que Selecionar Iso No caso Aqui A gente tem Várias opções Temos a De usar A conexão Física O drive DE físico Que você bota O CD Ou DVD ROM Ali Ou usar A ISO Então vamos Usar a ISO Do Windows Server 2008 Selecionar A ISO Aqui Windows Server 2008 R2 SP1 Aqui Selecionamos Eu vou Deixar marcado O NAT Vou deixar Controlador USB Se der Muita tela azul Você pode tirar Controlador USB E ver se continua Dando tela azul Por exemplo Vou deixar O adaptador De som E vou remover Isso aqui Porque eu não quero O adaptador De impressora Para remover É só selecionar O item E clicar em Remove Daí você remove O item Que está aqui Temos também A outra guia Que é o Options Na Options A gente tem O nome De máquina Virtual O tipo E versão De máquina Virtual No caso Aqui eu tenho Microsoft Windows Windows Server 2008 R2 64 bits Se por exemplo Ah eu instalei Essa máquina Mas eu instalei Outro sistema Operacional O que eu posso Fazer Posso Marcar Outro sistema Operacional Aqui E fazer a instalação Normalmente Aqui no caso Eu tenho A localização Do diretório Onde está A máquina Virtual E Aqui a gente Tem a opção De Para usar O teclado Virtual Então aqui Ele está Off Ou usar O avaliável No caso Ou Requerir O Virtual Keyboard No caso Para isso O host Tem que estar Enable Tem que estar Um no caso Enfim Em Power A gente tem Duas opções Para entrar Em Full Screen Mode Quando Ele inicia A máquina Virtual Ele entra Em Full Screen Ele fica Tela cheia Full Screen Tela cheia Eu posso Reportar A informação De bateria Do sistema Hospedeiro Ou Reportar A informação De bateria Do sistema Convidado No caso Sistema hospedeiro Convidado Enfim Ele vai Ficar trocando Informações De bateria Se por exemplo O servidor Estiver conectado A um gerenciador De no break Ou Se você Estiver Instalando Em um notebook Por exemplo Que tenha Uma bateria Funcionando Aí você pode Selecionar Essa opção Aqui também Shared Folders Você vai Poder Usar A Shared Folders Aqui Para trocar Informações Por exemplo Shared Folders Obviamente Que é para Compartilhamento De arquivos Você pode Selecionar Desabilitado Não quero Compartilhar Arquivos Ou Habilitado Para ele Compartilhar Arquivos Aí o que Que você Pode fazer Mapear Os drivers Os drives De rede Fazer um mapeamento Através de um drive No sistema Windows Do convidado Então marcando A sua opção Aqui Assim que você Compartilhar A pasta Ele já cria Um compartilhamento Com uma letra Do disco Virtual Aqui Se você Deixar Desmarcado Você tem Que ir Lá No No Barra Barra VMware Alguma coisa Que depois Vou mostrar Para vocês E ver Onde Que está A pasta No caso Aqui Então Para adicionar Um arquivo Compartilhado Você pode Clicar Em ADD Ele vai Chamar Esse wizard Aqui Então vamos Clicar Em Next Onde Que está Esta pasta Browsing Por exemplo Eu quero Compartilhar O meu Disco Local C A pasta NetPub Só um exemplo Você pode Compartilhar Qualquer pasta Clicamos Ok Ele já Vai me dar Um nome De compartilhamento Eu posso Editar Também E clicamos Em Next Eu posso Habilitar O compartilhamento Agora Ou Colocar Apenas Leitura Eu não Posso Escrever Nesse Compartilhamento Se eu Marcar Essa opção E Clicamos Em Find Ele Já me Deu Permissão De Compartilhamento E tudo Mais Aqui Temos As Propriedades Tudo Mais Que a gente Pode Editar Aquelas Informações Ou Também Desabilitar O Compartilhamento Por enquanto Eu vou Deixar Desabilitado Isso Eu posso Verificar Verificar Uma Opção De Update Para VMware Tools Então Update Automaticamente Ou Manualmente Update Automaticamente Ou Usar Aplicação Default Por exemplo Se eu Quiser Trocar Essa Informação Default Tem Que Edit Preferences Updates Para Trocar Essas Informações De Updates Como Que Eu Quero Que Seja Sincronizado Com A VMware Tools Essas Informações Em Unity Eu Posso Colocar Para Exibir As Barras Exibir A Barrinha De Baixo Que Ele Chama De Bad Jets Ou Usar Uma Cor Customizada Também Para As Barrinhas Para As Bordas Em Aplicações Eu Também Posso Habilitar O Menu De Aplicações De Usar Outras Opções Aqui Também Aí Você Escolhe Aqui Mas Eu Deixaria Por Padrão Assim E Também O Auto Login Que Aqui Ele Não Estabilitado Porque Tem Que Tem Instalado Na VMware Player A VMware Tools Aí Você Habilita Lá Você Instala Como Eu Vou Demonstrar Aqui E Coloca O Auto Login Auto Login Você Define Login A Senha Ou Melhor Você Digita Login A Senha Sempre Que O Sistema Virtual Iniciar Ele Já Vai Iniciar Com A Senha Preenchida E Tudo Mais E Já Vai Fazer Logon No Sistema Obviamente Que Em Alguns Casos Como Máquinas Virtuais Que Precisam De Uma Segurança Muito Mais Avançada Eu Recomendo Que Vocês Não Habilitem Essa Opção Feito E Dito Tudo Isso Então Vou Dar OK Nessa Aqui Vamos Dar Play Virtual Machine Eu Vou Clicar Rapidamente Aqui Na Máquina Virtual Ele Me Deu Um Aviso Aqui Bom Esse Aviso Aqui Ele Vai Me Dar Quando Eu Inicie A Máquina Virtual Vou Dar OK Aqui Ele Também Vai Me Dar Um Aviso Ele Vai Me Dar Um Aviso Que Tem Disponível Para Me E O Cruiser Blade Que No Caso É O Pen Drive Ele Já Vai Me Dar As Opções Aqui Eu Deixo Também Essa Opção Aqui Marcada Do not Show This Message Again Para Que Ele Não Exiba A Lista De USB Que Estão Conectados E Que Estão Disponíveis Para Máquina Virtual Se Eu Quiser Ver Essa Lista Eu Clico Nessa Setinha Aqui E Aqui Está Aqui Disponível Aqui Para A Gente Conectar O No Caso Que O No Break Está Conectado USB A Card Reader O 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 Dispositivos Removíveis A Gente Tem O DVD Que No Caso Ali É O A ISO O Adaptador De Rede Que A Gente Pode Desconectar E O Adaptador De Som Que A Gente Pode Desconectar E Aqui Também A Gente Pode Conectar Os Pendrives E Os Dispositivos USB Aqui Também Enviar O Control De Del Se Eu Quiser Apertar Control De Del Não Vou Apertar Do Físico Obviamente Vou Ter Que Apertar Do Virtual Control De Del Então Temos Aqui Também Em Manage A Gente Tem Opção Install VmR Tools Que No Caso Eu Posso Instalar Inserir A ISO De Instalação Do VmR Tools Que Eu Vou Demonstrar No Final Dessa Instalação E Para Exibir O Message Log Qualquer Mensagem De Log Vai Aparecer Aqui E Também Temos A Virtual Machine Settings Que A Gente Pode Abrir Aqui Obviamente Que A Gente Não Pode Editar Alguns Itens Porque A Máquina Virtual Já Está Em Funcionamento Temos A Opção De Full Screen Para Ele Ficar Em Tela Cheia Temos A Opção De Ajuda Também Aqui E Saída Da Máquina Virtual Aqui A Gente Pode Pausar Suspender Temos Essa Flechinha Aqui Para Manualmente A Gente Pode Desligar Suspender E Reiniciar Esta Máquina Virtual Temos Esse Botão Aqui Também Para Inserir O Control De Dell Enviar O Control De Dell Para Máquina Virtual Tela Cheia E Unity Mode Que É No Caso Modo Único Temos Também Aqui Opção Para Para Updates De Software Da Vermeer Tools Aqui Também Embaixo Ele Já Está Me Dando Opção Para Instalar Não Me Falar Mais Vou Clicar Aqui E Vou Fazer Toda A Instalação Normal Do Sistema Operacional No Caso Aqui Estou Usando Windows Server 2008 Aí Eu Posso Dar Next Aqui Nesta Tela Então Vou Instalar Enterprise Para Demonstração E Avançar Aceito Termos A Licença Avançar Personalizar Isso Aqui É Padrão Como Qualquer Outra Instalação De Um Sistema Operacional Então Ele Segue Instalação De Um Sistema Operacional Aqui Porque Temos Vários Tipos De Sistema Operacional E Fazer Essa Demonstração Aqui Levaria Muito Tempo No Caso Agora Então Vou Aguardar A Finalização Da Instalação Da Máquina Virtual Para Depois Demonstrar Como Instala E Faz Funcionar O VMware Tools Para Ter A Integração De Convidado Para Máquina Física E Vista E Versa Então Vamos Ele Está Agora Finalizando Então Para Reiniciar Logo Em Seguida Como Não Deu Para Demonstrar Logo Na Inicialização Do Sistema A BIOS No Caso Do VMware Player Eu Vou Demonstrar Então Logo Em Seguida Após Ele Reiniciar Quando Ele Finalizar A Instalação Aí Eu Aperto F2 E Vou Mostrar Fazer Uma Demonstração Rápida De Do VMware Player Nota Que Se você Alterar BIOS Do Sistema Do VMware Player Você Não Altera O Físico É Só Do VMware Player Até Para Saber Como Que Ela Funciona Na Verdade Obviamente Que Se você Quiser Configurar Também Tem Opções Interessantes Para Configurar Na BIOS Do VMware Player É Uma Boa Opção Também Tanto Opção De Boot Como Entre Outras Opções Também Que Mostrar Logo Em Seguida Bom Ele Está Finalizando Eu Estou Com O Mouse Preso Aqui Dentro Ele Vai Reiniciar Agora Vamos Aguardar Então Ele Reiniciar Agora Então Ele Está Reiniciando Vamos Aguardar Quando Ele Iniciar A 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 Setas Então Aqui Temos A Data A Mês O Dia E O Ano Nesse Formato Aqui Aqui Temos A Controladora De Disquete Que No Caso Aqui Eu Vou Deixar Desabilitada A Controladora De Disquete Temos O Primary Master Slave O Secondary Master E Secondary Slave Isso Para Discos Que São IDE E SATA Aí Você Tem A Configuração Aqui Como Eu Coloquei O SCSI Então Não Vai Aparecer Aqui E As Features Do Teclado Aqui No Caso Eu Posso Deixar O Num Lock On Aqui Temos As Outras Configurações De Teclado Temos A Memória Do Sistema Essa Opção De Boot Time Diagnostic Screen Ele Vai Aparecer Se Deixar Enable Ele Vai Aparecer A Lista Do Setup De Hardware Que Tem Do VMware Player Em Advanced A Gente Pode Selecionar O Tipo De Processador Etc Memória Aí Devices Por Exemplo Aqui Eu Posso Desabilitar As Portas Seriais Serial A Serial B Porta Paralela Drive Controlador De Flup Disk E Temos Aqui A Opção Advanced Chipset Control Também Temos Aqui Em Security A Gente Pode Colocar Uma Senha De Usuário Uma Senha De Administrador Que No Caso Ali É Supervisor Ou Selecionar Uma Senha No Boot Para Inicializar E Ele Setar Uma Senha No Boot Temos Aqui A Opção Do Boot Para Dar Boot Pelo Removable Device No 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 Inicio Primeiro Pelo Hard Drive Depois Pelo CD Room E Depois Pelo Removable Drivers Devices No Caso E Por Último Pela Internet Pelo Network Pela Placa De Rede Primeira Opção É Sair Salvar Sair E Descartar O Que Foi Colocado Carregar As Configurações Default Descartar Tudo Ou Salvar Tudo Então Vamos Salvar E Sair Sim Agora Então Vai Reiniciar E Vai Inicializar A Máquina Agora Essas Então Foram As Opções Do Bios Da Máquina Virtual VMware Player E Agora Então Isso Foi Só Uma Demonstração Se Não Quiser Alter Nada Daquilo Você Não Precisa E Vamos Continuar A Instalação Vamos A Etapa Final Da Instalação Quando Ele Vai Configurar Tudo E Terminar A Instalação Para Soltar O Mouse Você Aperta A Tecla Control E Alt Aí Você Solta O Mouse Vamos Aguardar Então Para Ele Carregar O Sistema Agora Então A Instalação Está Iniciando Como Padrão Normal E Agora É Só Aguardar Bom Agora Então Ele Vai Reiniciar O Computador Servidor No Caso Para Continuar Se Nesses Momentos Ele Pedir Para Inicializar Ou Clicar Uma Tecla Para Iniciar Do CD Ou DVD Se O ISO Ainda Tiver Inserido E Ele Inicializar Pela Pela ISO Ou Pelo CD Aí Você Não Aperta Nenhuma Tecla Nesse Momento Deixa A Instalação Continuar Normalmente Porque Se Fizer Isso Pode Ser Que Você Reinicie A Instalação Isso Para Quem Estiver Usando Windows Para Instalação Agora Então Ele O Sistema Já Vou Clicar Dentro Da Janelinha Da Máquina Virtual Para Ele Capturar Meu Mouse Vai Precisar Ditar Senha Coisa Do Tipo Muito Bem Ele Está Agora Então Instalado A Senha Do Usuário Deve Ser Alterada Na Primeira Vez Ok Vamos Criar Uma Senha Confirmar Essa Senha E Ok Agora Então Ele Está Preparando A Área De Trabalho E Inicializou Virtual Mas É Melhor Adicionar Os Adicionais Até Para Resolução De Tela Essas Coisas Assim Facilita Muito Com A Instalação Os Adicionais A Tela Que Eu Posso Então Fechar E Vai Abrir O Gerenciador Também Vou Fechar Fechou Agora Então Tem Que Clicar Aqui Install Choose Mas Unidade D Se Não Abrir Unidade D Automaticamente Você Pode Iniciar Computador E Abrir Dar Duplo Clique Na Unidade D Para Que Ele Faça A Instalação Dos Adicionais Para Convidado Do Virtual Box Ou Melhor Do VMware Player Virtual Box Foi Uma Instalação Que Eu Fiz Nos Tutoriais Anteriores Ele Está Demorando Aqui Para Abrir Então Vamos Dar Duplo Clique Aqui Iniciar A Instalação Dele Ele Abriria Essa Janelinha Aqui Está Atrás Aí No Caso Se Aparecer Isso Aqui Essa Janelinha É Só Clicar Em Executar Setup 64 E Inicia Instalação Aqui Como Eu Já Fiz Manualmente Então Vou Fechar Agora Nessa Tela Só Clicar Next Eu Vou Botar Aqui Eu Posso Colocar Instalação Típica Vai Instalar Tudo Normalmente Completa Vai Instalar Tudo O Que É Necessário E Mais Um Poco Ou Customizado Se Eu Clicar Em Customizado Eu Tenho Que Selecionar Nessa Tela O Eu Quero Instalar E O Local O Quero Instalar Se Eu Clicar Em Completo Ele Vai Instalar Tudo E Vai Simplesmente Clicar Install E Vai Instalar Em Custom Eu Posso Selecionar O Local O O Vai Instalar A VMware Tools Que Eu Posso Colocar Em C Program Files Em Alguma Pasta Dessas Aqui Ou Se Eu Quiser Colocar Em Outra Pasta Enfim Tanto Faz Typical Complete Custom Custom Para Instalar Outra Pasta Que Não Seja Padrão E Complete Para Instalar Complete Então Vamos Clicar Em Next Instal Ele Vai Instalar Todos Os Adicionais Para O VMware Tools Vai Fazer Toda A Instalação Como Eu Estou Usando Windows Server 2008 Se Eu Clicar Com O Botão Direito Aqui No Áudio Clicar Aqui Por Por Exemplo Para Dispositivo De Produção Ele Vai Me Fazer Essa Pergunta Aqui Eu Dou Sim Para Habilitar O Áudio No Caso Se For Necessário Aí Tem Um Áudio Aqui Tem Outro Aqui E A Placa No Caso As Configurações De Som E A Comunicação Aqui Também Enfim Aí A Gente Tem As Configurações Aqui Para Som E Se Você Quiser Habilitar Senão Não É Necessário Também Visto Que Ele É Um Server 2008 Então Se Para Servidor Produção Mesmo Áudio Não É Necessário Ou Se For Necessário Só Fazer Essa Configuração Ali Do Áudio E Está Habilitado Bom Enquanto Isso Vamos Aguardar Ele Fazer Instalação Dos Adicionais Do VmR Tools Agora Ele Está Finalizando A Instalação Ele Já Me Mostra O Icone Aqui Do VmR Tools Porque Ele Já Está Instalado E Configurado Só Que Ao Clicar Em Finish A Gente Também Tem Que Reiniciar O Servidor Então Vamos Clicar Yes E Vamos Reiniciar Como Esse Servidor Ou Se Você Instalar O Servidor E Não Fizer Instalação De Nada Por Enquanto Daí Você Vai Precisa Reiniciar Ou Se Você Já Tem Sei Um Servidor Rodando É Melhor Aguardar Os Usuários Se Desconectar Entre Outras Coisas Para Reiniciar O Servidor Mas Como Eu Não Recomendo Colocar Nada Em Produção Que Ainda Falta Instalar Coisas Então Vamos Fazer Dessa Forma Mais Simples No Caso Não Colocar Em Produção Antes De Instalar Tudo Que É Necessário Agora Ele Está Iniciando Então O Sistema Está Carregando Aqui Muito Bem Inicializou O Sistema Agora Para Dar Control Alt Del A Gente Vem Player Send Control Alt Del Ou Clica Aqui Nesse Botão Zinho Para Inserir A Control De Del Vamos Colocar A Senha E Iniciou Aqui A Máquina Está Feito Logon Também Agora O Que A Gente Pode Fazer Esperar Ele Carregar Instalando Os Adicionais Para Convidado A Gente Também Tem As Opções De Tela Inteira E Aquelas Opções De Compartilhamento De Pastas Vou Esperar Ele Carregar Aqui Fechar Isso Aqui E Também Tem A Opção De Maximizar Ele Vai Ficar Desse Tamanho Aqui E Temos A Opção De Colocar Em Tela Cheia Clicando Aqui Para Desmaximizar Ela Para Ficar Oculta Ou Para Ficar Assim Eu Posso Clicar Aqui Para Sair Do Modo De Full Screen Ou Clicar Aqui Para Ele Restaurar Essa Tela Então Vamos Sair Do Modo De Full Screen Clicando Aqui E Ele Volta A Sua Tela Normal Agora As Pastas Compartilhadas Então Vamos Em Player Vamos Em Manage Virtual Machine Settings Options Vamos Em Shared Folders Marcar Para Always Enable Ou Enable Habilitar No caso Compartilhamento Após O Desligamento Ou A Suspensão Da Máquina Posso Clicar Aqui Enable Until Next Power Off Or Suspend Ou Always Enable Também Uma Opção Aqui Na Auto Login A Gente Tem Disable Mas Clicando Aqui A Gente Pode Colocar Enable E Clica OK Ele Já Me Compartilha A Pasta Vamos Ver Onde É Que Ele Fica O Compartilhamento Da Pasta Computador No Caso Aqui Eu Vou Clicar Em Rede Eu Tenho Que Ativar A Descoberta De Rede Obviamente Para Fazer Essa Verificação De Onde Que Está O Nosso Compartilhamento De Arquivos Espera Carregar Bom Se Não Aparecer Nada Você Pode Reiniciar E Verificar Eu Não Lembro Como É Que Faz Isso Aqui No VMware Mas Reiniciando Ele Aparece Aqui Aí Se Reiniciar Ele Aparecer Agora Já Apareceu Ele Fica Então Em VMware Traço Roche Se Você Der Um Barra Barra VMware Traço Roche Você Vai Ter Acesso A Passos Compartilhados Então Aqui Temos Shared Folders Duplo Clique E Aqui Está A Nossa Inet Pub Que Foi Compartilhada Lá No Início Da Instalação Lá No Compartilhamento De Pastas Se Eu Quiser Tirar Eu Venho Aqui Em Manage Virtual Machine Settings Options Shared Folders Disable Ok Aí Desabilitando Aqui Ela Vem O VMware Host Ela Já Vai Desaparecer Muito Bem Eram Essas Configurações Se Você Clicar Aqui Você Pode Suspender Reiniciar E Tudo Mais Por Exemplo Suspensão Se Eu Clicar Em Suspensão Ele Vai Suspender A Máquina Virtual Para Mim Veja Que Aqui Ele Já Suspendeu Aí Para Abrir De Novo Eu Tenho Que Abrir O Gerenciador VMware Player Tem Que Selecionar A Máquina Virtual Que Eu Suspendi E Dar Play Virtual Machine Ele Vai Restaurar Essa Máquina Virtual Para Min Continuar Para Que Eu Possa Continuar Executando Ela Aí Aqui Eu Posso Desligar E Fazer O Que Eu Preciso Nela Note Que Aqui Mesmo Que Você Não Tenha Nenhum Pen Drive Conectado Nem Nada Se Você Clicar Aqui Você Tem Acesso A Todas As Controladoras Que Tem Nessa Máquina Virtual Se Você For Em Dispositivos Impressoras Você Também Vai Ver A Mesma Coisa Aqui Está O Scuse Está O Mouse Monitor Enfim E Aqui Está Também O Disco Vou Ajeitar Ele Temos A Placa De Rede Aqui Temos As Configurações Prontas Vou Desligar Ela Aqui E É Isso Muito Bem Então Temos A Configuração Da VMware Player Então Algumas Dicas Com Relação A Memória Aquela Coisa Você Não Pode Exagerar Muito No Uso Da Memória No Colocar Memória No Sistema Processamento Você Não Pode Exagerar Nos Núcleos De Processador Você Pode Deixar O Máximo Que Você Tem Por Exemplo Tem Um Ou Dois Você Coloca Um Dois Não Mais Que Três Por Exemplo Se Você Tiver Dois Núcleos Não Mais Que Quatro Enfim Regra Basica De Funcionamento Virtual Box Do Virtual VMware É Isso Muito Bem Eram Essas Configurações Se Verificar As Pastas Agora Do Virtual Machine Então Temos Aqui O 2008 No Caso Aqui Eu Criei Um Disco Só E Ele Me Cria Um Arquivo De 7 Gigas Mas Ele É Único Então Tem Maior Mobilidade Para Fazer O Que Copiar Arrastar Soltar Colar Enfim Transferir Para HDs Externos Transferir Para Qualquer Outro Local E Assim Por Diante No Caso Isso Facilita Bastante A Mobilidade Eram Essas Configurações Então Até O Próximo Tutorial Até Mais